Você já tá cansado de todas aquelas gorduras localizadas, que parece que não importa quantas dietas ou quantos exercícios você faça, não saem de jeito nenhum? Então vem comigo que pro vídeo de hoje eu separei tudo o que você precisa fazer pra queimar essas gorduras localizadas da pochete e ó, tudo em casa, de maneira rápida e prática. Então, vamos lá ver o que você precisa fazer. O caminho que a maioria das pessoas começa seguindo quando quer perder as gorduras localizadas e iniciar uma vida mais saudável, seja por estética ou seja querendo uma qualidade de vida melhor, é começar a cortar certos alimentos e diminuir muito seu consumo geral de comida ao decorrer do dia. E bom, elas acabam fazendo isso, seja porque um parente ou um amigo falou pra fazer isso, ou porque viu na internet que isso é o que precisa ser feito pra conseguir emagrecer. Mas pra você conseguir cercar suas gorduras localizadas, você não precisa fazer nada disso. O grande segredo pra emagrecer é ter um déficit calórico, com isso seu corpo começa a consumir essas gorduras pra conseguir se manter, e com isso você vai emagrecendo e conseguindo queimar essas gorduras localizadas do seu corpo. Pra isso, você precisa melhorar principalmente a sua alimentação, mas realmente não tem nada a ver com como comer menos ou cortar os alimentos que você gosta. Você só precisa mesmo consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Pra fazer isso, você pode fazer aí algumas escolhas estratégicas, como escolher sempre ali os alimentos com pouca densidade calórica, ou comer sempre mais fibras e mais proteínas pra se sentir mais saciado ao decorrer do dia. Você também pode beber bastante água. Enfim, se você acaba indo pelo caminho de parar de comer as coisas que você gosta, de fazer uma dieta muito restritiva, o que acontece é que isso geralmente acaba na verdade funcionando por um tempo, mas depois você acaba não aguentando e explode uma compulsão alimentar, que pode ser até pior daqui quando você tinha começado. Então lembre-se, faça tudo com calma e tentando respeitar ali os seus limites, procurando aos poucos, sem querer atropelar as etapas, porque é isso que vai fazer você conseguir queimar as gorduras localizadas aí da sua pochetinha, e conseguir aí o seu abdômen dos sonhos, beleza? Ah, e outro erro bem comum pra quem tá tentando queimar aí essas gorduras localizadas da barriga, já entrando em outro ponto importante pra você conseguir isso, é começar a fazer muitos abdominais pra conseguir queimar aí essas gorduras localizadas embaixo do um bingo. E bom, realmente é muito importante que você tenha uma prática de atividade física regular aí na sua rotina, mas você não tem como escolher em qual parte do seu corpo você vai perder gordura primeiro, o que vai testar isso é tudo questão genética. Então se você começar a fazer muitos exercícios pro abdômen, você não vai queimar gordura do abdômen, você vai fortalecer essa musculatura e talvez aí conseguir uma hipertrofia nela, mas as calorias que você vai queimar vão ser as calorias do seu corpo por inteiro. Então cuidado aí com o charlatanismo, porque eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com algumas pessoas dizendo o que você precisa fazer pra queimar as gorduras localizadas, mas essa parte não é todo mundo por aí que te conta. Tirando isso, é sim importante que você faça os exercícios pra ajudar a queimar mais calorias e consequentemente queimar mais gorduras, só não crie a expectativa que exercícios isolados vão te queimar gorduras localizadas. Você vai conseguir queimar, mas você gradativamente ir de todas as partes do seu corpo. Realmente não tem muito segredo, outros pontos importantes além desse pra você se atentar na sua rotina de sono, também como ando seu psicológico e a sua saúde mental, mas eu não vou me adentrar muito nesses temas, porque pro sono eu tenho um vídeo mais específico sobre isso. Lá eu trago alguns artigos científicos que te mostram a ligação do emagrecimento com o sono e como você pode fazer pra conseguir dormir as horas corretas com uma boa qualidade. E sobre a saúde mental, também conversei bastante sobre isso no último vídeo que saiu na última sexta. Vou deixar os dois aqui nas telas finais pra você conferir quando esse aqui acabar. Enfim, a última coisa que eu quero te falar é pra você lembrar de respeitar o processo e os seus limites de emagrecimento é uma jornada de longo prazo, então não adianta você ficar se comparando se você começou agora com aquela pessoa que já tem a barriga perfeita e o corpo sem gordura nenhum, porque você não sabe há quanto tempo aquela pessoa tá ali numa rotina regrada de vida saudável e se exercitando, e aí se o corpo dela é natural ou se tem uso ali de algum remédio ou de alguma intervenção cirúrgica. Então vai no seu tempo, vai dando ali cada um passo de cada vez, porque é isso que vai te fazer conseguir ter um emagrecimento consistente e duradouro ao longo prazo. Enfim, dependendo de qual for a sua maior dificuldade no momento, você pode escolher que por lá eu te explico tudo o que você precisa fazer pra combater isso e conseguir emagrecer, seja melhorar as suas horas de sono, melhorar a qualidade delas, ou se for também a sua saúde mental. Então só vem, clica aí que eu tô te esperando lá, beleza? Beleza!